Final de semana para aproveitar o que o feriadão tem de melhor, certo? Só para alguns. Porque no Santa Cruz, jogadores aproveitaram o sol de outro jeito. O trabalho foi intenso, principalmente quando o próximo jogo é um clássico e vale a permanência no G4. Nosso objetivo é fazer o Santa Cruz chegar na primeira divisão, então nada melhor do que pontuar no clássico. Com o tricolor pensando em somar pontos contra o náutico, o técnico Marcelo Martellotti já testa Renatinho na vaga do suspenso Daniel Costa. E em caso de grafite não se recuperar a tempo da lesão na panturrilha, Bruno Moraes está à disposição, doido para balançar as redes novamente. Todo jogador sonha e tem uma imensa vontade de jogar um clássico, né? Comigo não é diferente. Se essa for a opção do professor, eu vou estar muito feliz e vou me doar o máximo. Poder, se Deus quiser, colaborar com a vitória, hein? Outro atleta que também pode reforçar o tricolor no clássico das emoções é Raniel. A diretoria do clube aguarda a homologação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para poder liberar o meio campista da suspensão por uso de substância proibida. O aval tem a chance de sair antes do próximo final de semana. Com isso, o Santa Cruz pode chegar ainda mais forte no clássico. A equipe de Nato Cruz também vem crescendo, né? Se não me engano, está a dois pontos do G4. E a gente vai, no dia 17, estar bem concentrado, bem focado para fazer um belo jogo aqui no Arruda.